Olá infantil 3, tudo bom? Hoje é terça-feira, vamos lá fazer atividade de linguagem referente à contação de história que eu te já conto ontem. Vocês gostaram da história do lobo mau? Vocês viram? A gente tem que obedecer os pais, a Chapeuzinho Vermelho foi uma criança desobediente, a gente não pode ser desobediente, tá bom? Mas na atividade da página 67, a gente tem uma canção, que tal a gente cantar essa canção junto com a tia? Vou passear pela floresta, enquanto seu lobo não vem, tá? Pronto seu lobo! Essa é a canção que tem lá na atividade, vamos lá fazer atividade? Vamos lá infantil 3, fazer atividade da página 67, está assim, cante a canção com a tia Jack, depois circule o lobo que está escondido na floresta. Vamos passear na floresta, enquanto seu lobo não vem, tá? Pronto seu lobo! Vocês sabem me dizer onde está o lobo? Aonde será que ele está? Ele está por aqui? Não! Ele está por aqui o lobo, muito bem! Essa é a atividade de linguagem. Vocês encontraram o lobo? Ele estava escondido atrás da árvore! Nossa! Vocês viram? Gostaram da atividade? Beijo infantil 3, até a próxima aula!